Inflação é um tema do qual se tem falado muito, mas sobre o qual ninguém tem certezas. É um tema de grande incerteza e que poderá, ao longo do ano, dependendo da evolução, impactar o mercado de forma maior ou menor. Um pouco de inflação é bom para o nosso mercado. O mercado imobiliário sempre viveu bem e sempre beneficiou de um pouco de inflação. Se ela se descontrola, de facto, pode ser mais complicado. Nomeadamente, se ela impactar, no fundo, o rendimento das famílias e o rendimento das empresas. Não é isso que nós perspectivamos na análise que fazemos, mas temos que estar vigilantes relativamente a este tema. Há um primeiro impacto que já se está a sentir no mercado, que tem a ver com a inflação do custo de construção, que tem razões ainda decorrentes da pandemia e razões decorrentes da situação atual que a Europa vive. Mas eu acho que é muito cedo para perceber se é um fenómeno que atingiu o pico e que está a estabilizar, ou se é um fenómeno que ainda terá outros capítulos mais difíceis. Já há algum impacto, há alguns projetos que estão a ser repensados. O investimento estrangeiro que entrou em Portugal, acho que tem encontrado um ambiente confortável de investimento. Regra geral, as contabilidades têm saído em linha com as expectativas. Eu acho que esse investimento tem condições para continuar. Aliás, nós vemos todos os dias na Norfim traços desse continuado interesse. Eu acho que aquilo que há e continua a haver e existirá sempre, que é endémico, é um desfazamento entre o volume que quer entrar e a capacidade de produto que existe disponível no mercado. Eu detesto dizer que nós somos um mercado pequeno, mas nós não somos um mercado muito grande e de facto há muito capital a querer entrar e pouca oportunidade, oportunidades a menos daquelas que existiria. Acho que a entrada do capital internacional tem sido muito boa para o mercado português. Tem obrigado a uma maior profissionalização, tem trazido outros standards de qualidade. A Norfim lidamos com volumes de investimento muito relevantes. Nós gerimos 1.6 bilhões de euros de ativos e esta atividade toda de promoção imobiliária, por grosso, temos obras em curso e vamos lançar obras em valor superior a 350 milhões de euros. Estamos a falar de muitos metros quadrados ao longo destes vários projetos. Enfim, estes 750 milhões não são todos para gastar neste ano, mas são obras a adjudicar durante este ano de 2022. Portanto, temos uma aposta muito forte no setor. Achamos que podemos contribuir à nossa medida para tentar reequilibrar a procura e a oferta no mercado residencial e é um mercado que achamos muito atrativo.